Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô trazendo uma ideia, desculpa, uma ideia não. Seis ideias, seis ideias de porta-retrato. Um mais bonito que o outro e o que vai diferenciar cada um é a parte de trás. E que eu vou falar mais em breve pra vocês. Gente, depois desse vídeo que eu tô falando aqui, mostrando assim, vai ter outro vídeo explicando como eu monto o esqueleto da peça. Como assim, Matheus, o esqueleto? Mostrei um exemplo. Eu vou só mostrar um exemplo, mas eu vou falar sobre cada peça já já, certo? O esqueleto que eu falo é, por exemplo, essa parte aqui que é a base, essa parte onde você coloca a fotografia, essa parte aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, essa parte aqui, opa. Então vamos lá. Nesses porta-retrato que eu estou trazendo aqui pra vocês, eu vou falar agora sobre eles. Vamos lá? Nesse daqui, pessoal, vocês podem usar a imaginação, certo? Como assim, Matheus? Nesse daqui, eu utilizei só dois. Só duas bases. Que é tipo num formato de livro. Aí como eu deixei o espaçamento pequenininho, pra não ficar aquela coisa, pra ficar fechando, então eu deixei assim. Ó, ele está assim. Atrás eu deixei branco. E só aqui que eu queria que o destaque ficasse, certo? Ó. Aí as fotografias vão entrar por aqui e a outra por aqui. E ele é assim, tipo formato de livro. Você... Nesse daqui, gente, vocês podem utilizar... No caso, eu utilizei dois. Mas você pode utilizar três, quatro, cinco. Vai dar a quantidade que vocês quiserem. Lembrando, eles não têm aquele... Negocinho de plástico pra proteger a foto, mas isso é uma opção. Eu prefiro sem, porque fica até melhor, mas vai ao seu gosto, certo? Esse é a primeira... Primeira... Primeiro porta-retrato. Não que eu tenha feito, mas é o que eu estou mostrando aqui pra vocês, certo? Vamos mostrar esse que acabou de cair. Pronto. Esse daqui, gente, eu trabalhei com ele nessas cores douradas. Nesse caso aqui, eu trabalhei com estrelas. Eu amei esse daqui, eu amei. Esse daqui, eu trabalhei com os tons dourados, que é esse fundinho aqui. E esse daqui, ó, que ele dá um destaque. Mas o que vai... É a cor dele, né? É essa aqui, ó. Onde você vai colocar a moldura. Bom, aí sobre ele. Nesse daqui, eu fiz essa inclinação aqui pra vocês, ó. E coloquei essa fitinha, ó. Coloquei essa fitinha pra dar uma sustentação melhor, porque se ficar sem, certeza que vai cair. Absoluta. Então, vamos aqui. Então, eu deixei com essa fitinha. Então, fica assim, gente, ó. Ele é nesse modelo. Todos os quadros aqui, todos os quadros seguem esse padrão aqui, que é 10 por 15. Exceto esse daqui. Mas vamos lá. Ó, ele é assim. Agora, eu vou mostrar esse daqui. Esse daqui é o mesmo padrão, 10 por 15. Ele tem essa estampa diferente, né? Que é de guarda-chuva com coraçãozinhos. E o que vai diferenciar ele é essa parte aqui de trás. Vale, Matheus, mas aquele lá é diferente. Pois é, pessoal. O que vai diferenciar todos esses quadros é só essa partezinha aqui. Quer dizer, a parte de trás, né? Esse daqui já é tipo um formatinho de triângulo aqui, ó. Pra exatamente ficar igual aqui, diferente um pouquinho aqui, ó. Aí, ele tem a fitinha pra proteção da peça. Eu já expliquei um pouquinho por quê. Se eu deixar sem a fita, pode ocorrer de cair a peça. E pra não ocorrer isso, coloca a fita. Fica assim, gente. Ó. A fitinha. Ó. E vai ter só isso aqui e só. Ah, esse daqui, pessoal, ele é dois em um, certo? Esse daqui que eu mostrei pra vocês, ele é só um. Esse daqui é só um. Ou dois. Mais um dois vai ser esse daqui. Esse daqui, gente, ele é tanto assim quanto assim. Certo? Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês na mesa. Ele fica tanto assim. Deitadinho assim. Ou ele fica assim. Vou deixar ele por enquanto assim pra mostrar pra vocês. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre esse outro porta-retrato aqui. Ele é parecido com esse daqui. O porém, o porém, é que tem essa fitinha aqui. Ele não vai abrir mais que isso aqui. Certo? Então, ele é assim. Ó. A fitinha. E a parte de trás dele é toda lisa e assim. Vocês podem utilizar ele. Ah, pra colocar a foto. É por aqui, certo? Por cima. Aí você pode utilizar ele de duas formas. Tanto assim quanto assim. Certo? Ó. Eu vou deixar igualzinho aqui pra ficar diferente, né? Já vamos escolher esse ou esse. Vamos pelo menor. Pronto. Esse daqui, pessoal. Esse aqui é o mais divertido. Pense. Eu acho que... Eu não vou dizer que deu uma dor de cabeça. Porque ele foi o melhor de todos. Foi tão simples que eu... Eu poderia fazer de olho fechado. Mas vamos lá. Esse daqui... Ele tem um segredo. É isso aqui. Ó. Olha, gente. Como ele é simples de fazer. Ele é parecido com esse daqui. Mas o porém, ó. Que ele tem essas... Esses negocinhos. Esses vincos. Pra você justamente colocar aqui. Ó. Eu vou abrir. Ele é assim. Aí você faz isso. Ó. Tipo um triângulo. Certo? Aí você pega a maior parte. E pronto. Montou. Não é simples, ó. Esse aqui, ó. É bem fácil de fazer. Bem facinho. Ó. Trabalhei com essa temática de corujinhas. Eu achei muito fofo. Coloquei esse vermelho aqui pra dar um destaque. Tanto. E eu também segui algumas cores. Porque... É... Pra vocês não acharem. Ah. Eu vou ter que colocar uma cor aqui que não tá combinando. Aí fica estranho. Então é melhor que combinar alguma cor assim. Então eu coloquei esse vermelho. Achei muito bacana e sensacional. É a ideia. E fica assim, gente. Esse modelo aqui talvez dê pra você usar dois em um. Mas eu acho que não. Eu prefiro ele assim. Fica até melhor. Sem dúvida nenhuma. Muito, muito, muito bom. Já esse modelo aqui. Que é o último, gente. Que eu vou tá terminando esse vídeo pra não deixar tão longo. É assim. Certo? Eu acho que eu já expliquei sobre ele. Que ele é o mesmo modelo que esse daqui. É... Essa partezinha aqui, ó. Certo? E... Assim, gente. Finalizando o vídeo aqui. Ai, meu Deus. Finalizando aqui o vídeo. Eu tô trazendo essa ideia aqui pra vocês. De forma retrato. Porque eu senti uma carência muito grande no canal. No canal não. No YouTube. De uma pessoa tá fazendo esses modelos assim, diferentes. Um seguido do outro. Então, eu sou a primeira pessoa. Eu não estou aqui me engabando, certo, pessoal? Mas eu sou a primeira pessoa a tá trazendo esses seis modelos aqui. E eu espero muito contar com a parceria de vocês. E qualquer coisa, deixe aqui nos comentários. Ou entre nas minhas redes sociais. Perguntando. Ai, Matheus. Como é o nome desses papéis? Quais são as referências? Quais são os modelos que você tem? Gente, eu vou deixar tudo linkado. Vai tá nos cards. Eu não sei se os cards vai tá aqui ou vai tá aqui. Eu não sei. Desculpa. É porque eu vou tá linkando todos esses links de quadro aqui. Pra vocês assistirem. Aprender como fazer. Eu estou descomplicando qualquer coisa aqui no canal. No meu canal do YouTube. E o que eu quero trazer mais pra vocês é... Como eu posso tá me referindo assim? O que eu quero trazer aqui pra vocês é facilidade. Praticidade. Rapidez. É isso que a gente precisa. Sem muitas delongas. Eu sei que os meus vídeos, pessoal, andam um pouquinho assim, muito acelerado. Mas... Pra trazer pra mostrar pra vocês em um modo mais rápido. Eu preciso fazer nesse estilo. Por quê? Se eu for fazer um vídeo que dure 45 minutos. Eu tenho certeza que você que está me assistindo agora não vai assistir. E eu sei que esse vídeo aqui vai se tornar um pouquinho grande. Vai. Mas é... Eu tô falando aqui, explicando pra vocês. Pra que não ocorra no futuro. É... Eu não trazer um vídeo tão grande. E no final, quem vai estar prejudicado sou eu. Então... Eu quero trazer esse vídeo rápido. Sim, gente. Aí eu vou tá finalizando esse vídeo aqui com vocês, certo? Espero que vocês gostem. É... Se o vídeo... Eu vou tá postando três vídeos. Vamos assim. Eu vou falar aqui bem rapidinho. Nesses três vídeos que eu tô fazendo aqui. O primeiro que é isso que eu estou falando aqui pra vocês. Mostrando essas peças. Cada... É... Cada peça dessa vai ter um vídeo. O vídeo que eu tô falando aqui pra vocês. No segundo vídeo. Vai ser o vídeo que eu vou tá montando um esqueleto. Que é uma dessas peças aqui, certo? O terceiro vídeo não é um vídeo. São seis vídeos. Que são essas... Porta retrato. Vídeo, pessoal. Oito. Então vai dar oito vídeos. E espero que vocês contribuam. É... Deixando aquele belíssimo like. Se inscrevendo no canal. E ativando o sininho. Pra não perder nenhuma notificação. E tenho certeza que mais ideias como essa e outras futuras eu vou tá trazendo aqui pra vocês. E eu não tô trazendo isso aqui pra mim não, pessoal. Tô trazendo pra vocês. Pra facilitar. Deixar as coisas mais práticas e rápidas. E espero contar muito com vocês. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.